Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que se encontram aqui no plenário, a todos que nos acompanham pelos gabinetes, a todos que nos acompanham pela Rede Alespe, quero saudar a assessoria policial militar aqui presente, na figura do soldado Tiago e da soldado França, e também do outro lado lá, a cabo Bruna, em nome de quem saúdo sempre a nossa assessoria policial militar. Hoje, dia 8 de dezembro de 2020, uma terça-feira, quero iniciar, como sempre, saudando os municípios aniversariantes, que hoje são muitos. Hoje nós temos os municípios de Palmares Paulista, Nova Castilho, Votorantim, Mariápolis, Guararapes, Guarulhos, Campinas, Mendonça, Pereiras, Caconde, Parapuã, Diadema, Dracena, Jandira e Mauá. Um abraço a todos os amigos e amigas dessas várias cidades que aniversariam na data de e hoje eu quero mandar um abraço especial aqui para o meu amigo, meus amigos em Guarulhos, onde eu tenho bastante contato, o prefeito Guti, que foi reeleito lá, o Marcão, Marcos Vinícius, meu amigo também, enfim, a todos, Rafael, a todas as pessoas que nos acompanham lá em Guarulhos, um abraço a todos os amigos e amigas. Quero consitar a todos os deputados, estou iniciando uma campanha hoje na rede social, gostaria de ter o apoio dos deputados, onde diz o seguinte, a vida de policiais importa, as vidas de policiais importam. Por quê? Nós vimos aí todo mundo, as vidas negras importam e as vidas policiais importam. Por que eu falo isso? Porque nossa vida não vale nada. A vida de policial não vale nada para uma parte da imprensa, a vida de policial não vale nada para determinadas autoridades no Estado brasileiro, em todos os estados da federação. Então, nós estamos aqui fazendo essa campanha. Põe novamente lá, Machado. Vidas de policiais importam. E lá estão os policiais, polícia militar, polícia civil, polícia federal. Coloca na tela, por gentileza. Polícia federal, polícia técnica, científica, a polícia penal recém-criada e as polícias municipais. Então, todas as vidas importam. Como a dos policiais nunca foi valorizada, nós estamos aqui fazendo essa campanha que vidas de policiais importam. Estou fazendo adesivos aí, vou mandar depois distribuir para os deputados. E aquelas pessoas que quiserem também adquirir o adesivo, é só entrar em contato conosco, que nós mandamos também. Pode voltar para mim, por favor. Hoje, dia 8 de dezembro, é um dia triste para a história militar mundial, porque faleceu hoje, com quase 90, 97 anos quase, faria em fevereiro, o general Chuck Yeager. Para quem não sabe, o general Chuck Yeager é um veterano da Segunda Guerra Mundial, veterano da Segunda Guerra Mundial e foi o primeiro homem a romper a barreira do som em 1947. É um homem que fez história na aviação e merece toda a nossa consideração. Coincidência, deputado Castelo Branco, o senhor é que é aviador também, o dia 8 de dezembro é um dia especial na aviação, porque é o falecimento do Chuck Yeager, é o falecimento do coronel Braga, que foi um grande fumaceiro da Escolha da Fumaça, e também do Bertelli, que era um grande piloto civil de acrobacia. Os três faleceram no dia 8 de dezembro. Então, nossos sentimentos a toda a família desses heróis que já se foram. Eu quero falar aqui da morte de um policial militar, esse policial militar morreu num acidente de trânsito lá no Rio de Janeiro, é o policial militar, cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, André Nunes Batista, que morreu num acidente de carro quando ele estava dirigindo para a secretária do Instituto de Trânsito e Transporte da cidade de Campos. Eles sofreram um acidente, o cabo André Nunes Batista morreu num acidente e a secretária Heloísa Landim acabou ficando ferida. Ela e a advogada dela, a dona Elisa Abud, também. Infelizmente, as nossas estradas estão muito perigosas, muito perigosas. Nós precisamos rever a nossa legislação de trânsito ser mais severa. Os acidentes de trânsito continuam acontecendo, muitas vezes por imprudência, motoristas embriagados, não estou dizendo que é esse caso, mas ocorrem diariamente acidentes terríveis e nós precisamos ter atenção para isso também. Senhor presidente, eu peço a permissão de vossa excelência para ler um e-mail que eu recebi ontem a respeito da Fundação Casa. Boa tarde, deputado. Acho que não sei se os demais deputados receberam essa carta também. Vem lá da Fundação Casa, do senhor Renato. Boa tarde, deputado. Estamos entrando em greve, pois estamos sem condições de continuar correndo o risco de vida dentro das unidades da Fundação Casa. Os motivos são vários, desde total falta de segurança, até mesmo a questão de saúde por conta do Covid-19. Foram várias tentativas de conversar e chegar em um acordo, porém a resposta do governo é não. Estamos vendo o Tribunal de Justiça aprovando o plano de saúde para magistrados e nós nem o plano de cargos e carreiras está sendo cumprido desde 2014. Estamos sem avaliações, inúmeros casos de servidores agredidos fisicamente, psicologicamente e sofrendo assédio moral. Peço, como eleitor do senhor, que leve essa mensagem para o plenário da LESP. Muito obrigado. Então vai aqui o grito de socorro dos funcionários da Fundação Casa, que alegam aqui que estão sem o cumprimento do plano de carreira, sem apoio. E nós aqui faremos um ofício ao presidente, ao dirigente da Fundação Casa, para que dê atenção a esses problemas. Só para fechar, senhor presidente, nós recebemos vários e-mails de que estão ocorrendo muitos problemas de pancadões no interior do estado de São Paulo. O pancadão é uma desgraça que acontece em todo o estado, também com esse governo frouxo, não é, Frederico? Com esse governo frouxo que nós temos aí, a polícia não pode trabalhar, o pancadão tem mais é que crescer mesmo. E o pancadão tem crescido em todo o estado, principalmente no interior. E nós temos recebido reclamação que a polícia não tem agido. Mas eu acho que essa informação é equivocada. Hoje, inclusive, aqui no jornal, traz aqui uma matéria que a PM acabou com uma festa clandestina, com 2 mil jovens no interior. Não sei se dá para conseguir pegar no meio aqui. Com 2 mil jovens no interior, lá em Sorocaba, o pessoal recebeu a viatura da polícia militar, recebeu uma informação de que haveria uma festa, um barulho, perturbação do sossego, e acabou, está meio ruim, mas é a matéria do meio, obrigado, viu? Obrigado a técnica, é a matéria do meio. A PM acabou recebendo essa informação de perturbação do sossego, chegou lá, era uma festa só com 2 mil jovens, totalmente irregular. E a polícia militar tomou as atitudes que deveria tomar, encerrou a festa, conduziu as pessoas que deveriam ser conduzidas ao distrito. Isso só para dizer que a polícia militar está trabalhando, sim, mas é necessário mais energia e, principalmente, é necessário um apoio, ou melhor, uma postura do governo estadual em valorização da polícia e, principalmente, apoio na polícia no seu trabalho diário. Muito obrigado, senhor presidente.